Esse mapa eu vou te... esses devs eu vou te contá-lo Não, vamo olhar ali, ó, vamo jogar, falar sobre o que eu ganhei a partir de agora Vamos concentrar pra ganhar essa Rapaz, me vira o tempo que quer o Kree, a Kree O nome da arma é a Viper Não, a cada... logo, logo cada trabalho Pode ir, Elvis, onde eu pensei em ficar Mas aí o Sniper te pega, não te pega não, cara, o Sniper aí te pega, por se tiver Sniper aí Então... Então eu fico aqui, ó Carretão Oi Vou ficar aqui, ó Beleza, eu fico aqui então Caramba, gross Pra voar a granada aqui, é... 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 Ih, muita granada voando esse jogo aqui Tá louco, agora que a granada vai voar Vai lá, entra, Cachuza Vai lá, entra aqui, Cachuza Tá doido, hein? Vamo lá, hein? Tô de Aegis e carregador de bateria, tá? A hora que morrer alguém em baixo Tô contigo em cima 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 Tô com o Cachuza Tô com o Cachuza Tô com o Cachuza Tô usando munição magna Caramba, tô caindo, velho Tô com o Cachuza Isso daqui tá Tá lá ainda um assalto escondido ali embaixo ali, pô, na caidinha nossa aí, faz um calma. Tô até preso, ó, um sniper. Fica aí, comércio, tô aqui contigo. Tirei ele de lá, tirei ele de lá. Ó, tô chegando aí o combate, viu? Não, ele tá com cima, tenta dar corte, ele tá tudo embaixo aqui. Ah, o problema tem dois com o município. Não, tem dois caras ali. Ó, tô aqui embaixo. Não sei se é isso. Como que eu tô retomando o tiro aqui, mano? Lol. Vai galera, vai galera. Ó, segura em cima, segura em cima. Ah, eu não creio isso. Tá aí, blá, blá. Só o cara arcaram? Tá o que? Esse mapa é um bicho, velho. Tem nada, tem granada. Ó o mapa do mapa, tá granada. Prazer! É granada, tudo falando, isso aí vai ser muito feio da planada 5. E aí 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 Separa, uma em cima olhando aí, ó. Não deixa passar em cima, por favor. Tá vindo a edge. Aí, galera, aí. Eu tô com o hit aqui, eu tô com o hit aqui. Segura o hit, segura o hit. Só, só que esse cara estiver avançando com alguma porra aí. É defesa, vai ser defesa. Eu tô de hit também, hein. Peguei o edge. Peguei o edge. Quem tá olhando lá em cima? Vai cair uma edge aí, vai cair uma edge. Subiu a edge, subiu a edge. Fica, fica de olho com o meio lá em cima que não tem ninguém, vai cair uma porra. Outro hit, outro hit. Eles estão concentrados em cima na área deles. Separa, abre o ângulo aí. Tô segura, galera. Tem que drama hit no ponto. Só administra, só administra. Pula, pula todo mundo que tá em cima no ponto. Ah, eu vou dar um hit aí, eu vou dar um hit aí pra poder ficar tranquilo. Me fudiu. Pula, pula. Cadê, cadê, cadê? Vai, 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 vai. O ponto aí é nosso. Tem que entrar no ponto. Tem que entrar no ponto. O ponto aí é nosso, porra. Agora eu vou. Ah, mano. Que bom, mano. Pode ir. 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 Pode ir, pode ir. Tem frente aí, não? Tem. Caralho, viu? Rápido, quem tá em cima é esse que eu não sei. Pula, galera. Pula. Não, pular não. Vou matar o caralho. Ah, se eu for de sangue. Eu fui em cima agora. Eu fui em cima. Como é que tu quer jogar um mapa desse, cara? É um mapa como qualquer outro, pô. É um mapa como qualquer outro. Jogar aí. É verdade. É, se o mapa é ir jogar, velho. E jogar aí eles ganharam, pô. É, se eu for de sangue mesmo. Não reclamar menos e jogar aí. Ah. Não, cara. Esse mapa é ir jogar, velho. Tem que ficar um sniper em cima ali, cara. Tem que ser um sniper. Eu vou ficar lá em cima agora. Fica lá que eu vou, ó. Eu vou descer. Pô, galera. Tá no Twitch a partida, hein. Tá no Twitch. Ok. É, vamos lá. Vamos ver. Quem é que vai ficar tira com o lado de cara aí? Eu tô em cima, velho. Eu tô descendo. Eu tô descendo, velho. Eu vou pra em cima pro ele aqui. Ó, o cara já tá bem de vida isso aqui, ó. Tô vendo o hit aí, ó. Tô vendo o hit aí, ó. Tô vendo o hit aí, ó. Eu roubei, eu roubei o hit. Mas eu ainda tô com o cara lá atrás, né? Ele caiu, morri em cima. Ah, mas esquecendo aquele cara lá de baixo, né? Sniper. Tô puxando a Aegis. Hit de merda. É, tem um assault por ela. Tem um hit lá, tem um hit. Aí, lá. Eu vou de Blitz, hein. Vai, passa. Seguir, ó. Vai, passa direto. Outro hit aí, hein. Joguei granada nele, viu? Ai, caca. Puta que pariu, meu irmão. Segura, comandos. Que tiro pra aquele que eu tomei. Ai, granada, mano. Pô, só granada e granada, viu, velho. Vem, galera. Ó, o cara lá na esquerda, pô. Tem uns quatro deles ali no cantinho. Toca com granada. Vai lá, cara. Vai, 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 pega aí. Tô tacando hit aí em cima? Porra é essa, velho? Filha da puta. Cuidado em cima aí. Segura aí, mas não deixa passar, não. Caiu, caiu. Ele desceu, ele desceu, ele desceu. Ah, e comandos? Aí não, comandos. Pularam. Não bota a cara, não, gente. Não bota a cara, não. Não bota. Bora, bora. Que tá aqui? Vou dizer um cara deitado ali. Pelo cara deitado. Peguei, peguei. Não, vai lá. Não, não bota não. Não vou, não. Peguei o cara de nada lá na fora. Peguei a defesa, pega que o povo é separado aí, ó. Fugiu de lento. Não quero nem já de não, tá bem, eu vou só dizer. Esquerda, tem, direito é tem. Se vê que vai vir, o caralho, abre. Aqui em cima, tô com dois. Tem um cloak. Tem um cloak lá em cima do batido. Se troca a chuva de granada, tu não vai pra casa da granada, cara. Não, pera aí. Eu tô levando os meus. O plano é nosso, velho. Cair em cima, cair em cima. Em cima, em cima, em cima, cara. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Do cantinho, não. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, comandos. O cara tá lá em cima. Olha aí de trás, comandos. Tá, tá, tá. Acho que eu vou morrer na granada, hein. Morrer não. Vai ter calma, ele tá segurando lá em cima. Segura, Dark, segura. Um minuto, gente. Um minuto. Peguei o sniper lá do fundo. Pronto, mantém. Não bota a cara em ninguém, não. Quarenta segundos a erros. Não vai. Dark, segura aí que eu vou descer. Claro. Beleza, beleza. Vai ficar o Dark aqui em cima. Vai ficar o Dark aqui em cima. Isso, segura, segura, segura. Cuidado, comandos. Sua esquerda tem, comandos? Outro lado. Ah, tô na esquerda. Não, não, não. Não, não. Pô, tem que falar. Não tem a edge, né? Não tem a edge. Boa. Cuidado, Dark. De novo. De novo. De novo. Bota o ponto, bota o ponto. Bota o ponto. Linda, porra, mano. Deu um view roll, velho. Que lindo. Ó, onde eu marquei. Sai daí, sai daí. Pega o povo, galera. Segura, segura, segura. Dez segundos, segura. Entra mais um ponto. Entra no ponto, entra no ponto. Entra no ponto. Eles vão puxar o alto. Segura aí. Ponto, entra mais um. Só segura. Boa, galera. Boa, rapaz, vida agora. Toma ali, granada, safazinho. Boa, de granada. Toma. Boa, galera. Nossa, combinação de Deus. Eu vou ficar em cima de novo. Deixa, mano. Tem um cara. Agora essa parada de dois blitzes. Não tem. Não tem. Não tem. Ó, pera, ó. Negócio, ó. Um blackout fica lá atrás quando a gente cai. Um blackout só pra continuar os blitzes. Estoura os dois ali. Fica um blackout atrás. Espera os blitzes chegarem perto e solta. Só nesse caso. Só nesse caso. Não, cara. Aí eu mesmo. Eu segurei meu hit até o horário do final. Eu largo sempre um hit no início, que é pra gente poder pegar o ponto. E infito guardando um hit pra um momento final. Espera os blitzes em cima, hein. Cuidado os blitzes em cima. Não, cara. Eu vou soltar o air. Segura. Fica, vírus. Fica, vírus. Deixa que eu vou levantar o air. Vou pegar todo mundo da esquerda. Calma, calma, calma. Eu tô tampando o slide. Vai. Pode que eu tô tampando o slide. Espera. Pegue a cara da direita. Fima ali, ó. Segura. Pegue a cara da direita. Eu tô pegando o cara lá de baixo. Eu tô pegando o cara lá no final. Eu tô no final aí, vírus. Granada nele. Cuidado, cuidado. Granada, vírus. Peguei, peguei. Morri, morri. Morri. Tem um grande aqui atrás. Corri, morri. Mano, putz. Que medo, cara. Tipo por ali. Porra, a gente não pode entrar na sota não. Tem um cara em cima. Tem um cara em cima. No meio. Eu tô tomando granada aqui. Vou derrubar ele de bruto. Passaram todo mundo pra esquerda. Tem gente lá em cima, hein? Passaram tudo pra esquerda, pô. Morri, morri. Cuidado em cima. Entra mais um no ponto. Entra mais um no ponto. Entrei. Voltou pro meio. Cuidado aí. Cuidado quem tá embaixo. Morri, morri. Tá em cima ainda. Entra mais um aí. Dá pra entrar mais um aí, não? Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Alguém pode jogar o Atleta? Ó, o cara tá no meio aí, não? Tá no meio aí, ó. Tá aqui na E. Tá no meio, tá no meio, tá no meio. Fudeu, tá no meio. Fudeu, hein? Fudeu, hein? Ó, derrubei, hein? Cadê o cara virando ele de bruto? Focada. Acabou um outro lado. o cara atrás o cara atrás o cara atrás tô falando que o cara atrás não vi cara porra eu avisei eu falei pô passou um cara eu morri em cima eu morri em cima eu morri em cima os dois em cima os outros seis no ponto em rápido galera tô com risco meu Deus tô de risco eu tô chegando aí também o meu filho desci para poder arrumar o hit não sabia que os caras eu tô falando por ali pode ser para ligar a gente por ali não